Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Uma moça mandou uma mensagem pra gente falando assim, cara, eu tô conhecendo um cara, a gente tá, eu não sei se era marido, eu tava conhecendo, eu acho, mas eu não me sinto segura com ele, porque ele, como é que eu falo, o trabalho dele é muito instável, ele não tá bem financeiramente, os negócios dele, parece que o cara é empresário, você tem as coisas dele, e ele tá instável. Eu queria muito falar um pouco disso, porque assim, aí ela falava só que eu já tentei conversar com ele, só que ele não muda nada, ele não melhora, e eu não me sinto segura, eu não sei o que eu faço. Vamos lá, ó, cara, eu atendo vários desses casos, vários desses casos. Eu tenho uma aluna minha que mora nos Estados Unidos até, e o marido sempre foi tipo, dava migalhas afetivas pra ela, e ela corria sempre atrás dele. Aí eu falo assim, você vai parar de dar afeto pra ele, sendo que ele não merece. Do nível assim, tô indo no restaurante, e tipo, ia saindo pela porta, se ela acompanhasse ele, entrasse no carro, ela ia também. Se ela não fosse, ele ia no restaurante, tipo, não dava satisfação nenhuma, era tipo assim. Ele jogava no ar o que ele queria fazer, e ela que acompanhasse. É, eu falei assim, se ele não te convidar, ou se ele não comunicar pra você com respeito e gentileza, e tipo assim, você quer ir jantar comigo, você vai fingir demência, vai fingir ignorância, e você vai fazer as suas coisas. Ela começou a fazer isso em três semanas. O cara ligou pro melhor amigo dele em crise existencial. Ele falou assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo com a minha mulher, eu acho que ela tá com outro homem, eu não sei o que ela tá fazendo, porque, tipo, eu faço as coisas que eu tô fazendo, e tipo, ela não vem atrás. Ela me falou isso ontem. Eu falei assim, mantém, porque o homem tá mudando. Ele vai quebrar. Não relaxa agora. Não relaxa, não cede, porque aí começa a chantagem emocional. Ela vai ver que ele tá desestabilizado, vai querer acolher. Mas sabe o que ele fez? Ele comprou um buquê de rosas, uma caixa de chocolate gigante, e deixou em cima da mesa de jantar. Olha. E não falou pra ela. Não falou. Aí ela falou assim, Lucas, o que eu faço? Eu falo assim, você não faz... Deixa um bilhete. Ó, ele não te deu remotamente o presente? Agradece remotamente. Responsabilidade afetiva. Deixa um bilhete ali em cima do travesseiro dele, e fala assim, obrigado pelo presente. Isso que você fala é muito foda, velho. Porque ela tava querendo, já tipo assim, ai, amor, que legal, que fofo que você foi, não sei o que. E aí a gente vai ter um final de semana maravilhoso. Não faz isso. Não faz isso. Ele não te deu um presente remotamente? Agradece remotamente. Responsabilidade afetiva. Não dá mais afeto do que ele deu. Não. E o homem tá... Vai quebrar. Tá pra quebrar, hein, né? As cenas dos próximos capítulos, eu não sei. Tá acontecendo. Traga pra gente em breve. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?